o que estamos aqui para começar mais um vídeo que decimos free play no canal do gamer 2 é só um aviso gente que tem na loja de caixas de mistério uma nova caixa essa caixa que você conta compra compra com quatro chaves é para conseguir as roupas tá sapatos penteados e etc para seus pré-adolescentes aquela que teve no trailer tá gente o problema é que você tem que ter quatro chaves para poder comprar uma caixa de mistério mas eu só queria avisar para vocês já que se você tiver essas outras chaves né sobrando aí tá então que vocês vejam tá e compre sua caixa não tem como mostrar o item para você está porque é só assim mesmo para mostrar que ela tá disponível se eu conseguir algum prêmio eu vou fazer um vídeo só para mostrar mas eu só tenho duas chaves não sei como é que eu vou fazer para mostrar esse prêmio para vocês espero que vocês tenham gostado da notícia deixa o like compartilhe com os amigos inscreva-se no canal e até a próxima pessoal tchau tchau tchau